Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência contra a imbecilidade. Eu achei por bem vir aqui agora com este vídeo esclarecer algumas coisas, porque está havendo um pequeno equívoco entre poucas pessoas, mas é bom que esta coisa não se espalhe, não se torne maior, e que não fique mal entendido. Foi um vídeo de humor que eu fiz satirizando o governador Zema de Minas Gerais e que usei o sotaque mineiro. E que alguns coxinhas, eleitores de Zema, aproveitaram-se disso para dizer que eu estava debochando e fazendo bullying com a linguagem que os mineiros usam, com o sotaque que os mineiros usam. E algumas almas desavisadas embarcaram nessa. Então vamos esclarecer uma coisa, primeiro que tudo. Quem sou eu de natureza? Sou mineiro. Sou mineiro, com muita honra, de Santa Luzia do Carangola. Ali pertinho de Tombos. Ali pertinho de Muriaé. Ali pertinho de Fervedouro. E quando eu digo pertinho, porque sou mineiro da Zona da Mata. Uma das regiões que mais fala o sotaque mineiro, que melhor fala o sotaque mineiro, é a minha região, a região de Ubá, de Carangola, a região de Fevedouro, a região de Faria Lemos. É que fala pertinho, queijinho, beijinho. É que tem o diminutivo. É que usa juiz de fora. Todo mundo fala desse jeito. E eu quero dizer que eu tenho muito orgulho do meu sotaque. Eu não uso mais, porque durante a minha vida, fui para o Rio de Janeiro, fui para a Bahia, sou brasileiro, sou ator. Eu não posso ficar fazendo novela usando o sotaque da Zona da Mata. Eu na novela tenho que usar um sotaque nacional. No teatro eu tenho que usar um sotaque, a gente chama de sotaque nacional. Mas ao me dirigir na sátira bem-humorada ao governador Sema, eu quis relembrar o meu sotaque da minha infância, de onde eu fui criado. No antigo distrito de Carangola, Faria Lemos. Então, ao usar o sotaque mineiro, eu não estou fazendo bullying nenhum. Eu estou usando o direito que eu tenho de falar com o meu sotaque original, da terra que eu nasci. E que tenho orgulho. E tenho orgulho de todos os valores mineiros. Tanto se vocês repararem no vídeo, eu cito todos os valores culinários de Minas. Brevidade, canudinho de doce de leite, queijo, rapadura, pé de moleque. Só não cito vaca tolada, franguinho com quiabo e angu, porque não dá para levar no imbornal. Até o imbornal eu usei a palavra. São os valores nossos. Carro de boi. A minha infância foi passada com carro de boi. Eu não estou debochando. Eu estou buscando as minhas raízes. Eu estou trabalhando com muito orgulho com as minhas raízes. E é bom que também os desavisados e os não informados saibam que o nosso sotaque é o nosso jeito de falar. Mas pior ainda, ou melhor ainda, que a maioria não sabe. A gente só fala desse jeitinho, dobrando o R e tudo mais, por influência da língua tupi. A gente fala em Engatu. É a nossa origem da língua Engatu, que é a língua dos sertões gerais do Brasil. O Brasil só passou a falar português de Portugal quando Dom João VI se estabeleceu no Rio de Janeiro. Até antes de 1808, a língua geral que se falava no Brasil era Engatu, que era uma mistura de português com tupi. Esse R dobrado que você acha no sul de Minas, de Varginha, Porta, Vorta, esse jeitinho, parece caipira de falar. Isso não é envergonha nenhuma, não envergonha ninguém, não. É a nossa origem de colonização. Quando os bandeirantes, quando os portugueses entravam pelo sertão adentro para negociar com os índios, eles tinham que misturar português com tupi e dar esse sotaque. Não é caipira, é em Engatu. Tem uma origem, tem uma estirpe. Tem uma origem nacional. Então, para com essa bobagem, quem se sente melindrado. Há algumas pessoas que são educadas. Mas eu quero dizer que sou mineiro, tenho o direito de usar o sotaque mineiro. Não fiz por deboche nenhum. Não adianta procurar cabelo em ovo e não se deixem levar por coxinhas eleitores de zema que tentam me jogar contra a minha mineiridade, contra a minha mineirice. Se vocês procurarem no texto todo, vocês não vão achar nada que ataque o povo mineiro, que ataque meus conterrâneos. Ao contrário, valoriza o tempo inteiro. Todos os valores de Minas. E só não valoriza mais, porque não cabe, como eu digo, não vai dar para botar Angu no Embornal. Vai chegar amassadinho. Um franco caipira vai chegar tudo molhado. Balançando as perninhas no carro de boi. Eu cansei de andar de carro de boi balançando as perninhas. E o carro ia arranjando pelas estradas de Minas com aquele cheiro de capim. Então vamos limpar essa questão. Eu sou mineiro, porque muita gente diz assim, você é baiano. Durante a ditadura, eu me escondi, me exilei na Bahia. E morei lá 15 anos e tive a honra de receber o título de cidadania. Então também sou cidadão baiano, mas sou cidadão nascido em Minas Gerais, criado em Faria Lemos, na zona da mata de Minas Gerais. Então é só isso que eu quero dizer para vocês, ou tudo isso que eu queria dizer para vocês e muito mais. Ou se eu quiser falar como mineiro, tudo isso que eu tinha para dizer para vocês, uai. O que mais que eu posso falar, senhor? Agora, a gente muda na vida. A gente vai para a cidade grande, vai para o Rio de Janeiro. Sempre fica um resto de sotaque. Vai para outros lugares. Eu não vou passar a minha vida inteira falando desse jeitinho, como se fosse o meu amigo Carlos Alberto, da escolinha, que dizia, quando era menino lá em Barbacena, e aquele é um personagem caricato de humor, que foi o que eu usei no vídeo que eu fiz sobre o Zema. O objetivo é o Zema, e não os mineiros ou Minas Gerais. E ainda termino honrando a nossa bandeira, o Libertas Quest era também. Ninguém pode prender ninguém em Minas Gerais. Minas Gerais é a terra da liberdade, está na nossa bandeira. Libertas Quest era também. Algumas pessoas estão entendendo tudo errado, porque tem um olhar torto sobre o mundo. E quando o olho é torto, tudo mais em volta fica torto. E não se deixem levar pelos coxinhas eleitores de Zema. Um abraço, um abraço pra vocês, tudo, tudo.